Adaterais 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 Amém. 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 Não, 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 não Amém. Ah. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu sou muito feliz Jilá meyera tu me enhe Nekha lhe ou tu me enhe Agora até que você me conhece E se já roorim o bojo-ko-tum Como o ovo do álcool Com os espaços no sentido Como o ovo do álcool Como os espaços no sentido Depois de ver o meu coração Você me lembra de me Me lembra de me Você vê que não me lhe, que você me lembre de mim É tudo, é tudo, que você se tornou, se tornou, se tornou Amém. 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 Amém.